Às vezes as pessoas desacreditam na gente. E eu aprendi a tornar essas descrenças das pessoas algo pra mim correr mais atrás das minhas coisas. Acho que me amarro. Eu acho muito louco. E rapaziada, tava aqui. Tava aqui pensando. Tava aí o meu pai conversando aqui. Agora lembrei, rapaziada. Contar uma história pra vocês, rapaziada. Foi uma viagem pra Fortaleza, né, pai? É a viagem de Fortaleza que eu fui, hein? Meu Deus, rapaziada. Levei um tomo de mil... Mil e oitocentos reais, né, pai? É. Mil e oitocentos reais, rapaziada. Mas eu tava vendo, rapaziada, não foi a primeira viagem. Foi a segunda. É. É, passei mesmo. Foi a segunda. É. Foi a segunda viagem que eu fui. Segunda viagem, rapaziada, de Fortaleza. Descarreguei lá no Fortaleza, lá. Precisando de pneu. Precisando de pneu. Precisando de pneu, rapaziada. Aí... A primeira viagem que eu fui, meu pai tinha comentado pra mim. Falou, cara, meu, cuidado. Que lá no Fortaleza, cuidado de você for comprar pneu. Ele só falou e deu-me. Cuidado se você for comprar pneu, cuidado. E eu, beleza. Eu nem nessa hora, né? Primeira viagem fui. Né? Estourou um monte de pneu também a primeira viagem. Mas não... Não precisei. Né? Porque eu tinha levado pneu. Agora, a segunda viagem, rapaziada. Segunda viagem, eu precisei de pneu. Pra comprar, né? Aí, descarreguei lá no Fortaleza. Peguei a BR-116, saindo lá que eu já descia vazio lá pra Paralipina. No Pernambuco, né? Já tava com a carga certa já pra carregar. Descarreguei. Isso era antes do meio-dia. Descarreguei e saí na BR-116, rapaziada. Aí, eu vi um cara em frente do posto. E em frente do posto tinha uma borrachariazinha pequena assim, sabe? Aí, eu vi que ele tinha um pneu deitado assim no acostamento. E a borracharia no fundo, sabe? E tinha um pneu em cima desse outro deitado. Aí, rapaziada. Eu peguei ele mostrando o pneu. Né? Aí, eu parei. Eu parei lá e... E ele veio correndo já. Mostrando o pneu. Já veio rolando o pneu. Né? Daí, rapaziada. Eu peguei e fui olhar esse pneu. Foi olhar. Era dois fórmulas. Zero. Só tinha rodado e saí os cabelinhos. Certo? Dois, zero. Aí, ele perguntando quantos pneus eu precisava. Eu falei, rapaz, eu precisava, na verdade, mesmo uns quatro, né? Falei pra ele, mas dois já ia me ajudar muito. Aí, já veio outro cara e trouxe mais dois pneus. Eu vi ele rolando lá no meio do capim, rapaziada. Tinha um terreno vazio assim, sabe? Aí, ele veio. Mais dois pneus lá, mostrar pra mim. E eu ia no pá de calar e... E eu perguntei quanto que eram. Aí, sei que ele me falou, rapaziada. Ele me falou, acho que... Mil real, o Fórmula. Cada um. E eu olhei tudo, rapaz. Olhei por dentro. Não tinha um manchão, não tinha nada. Tava pneu, olha. Bonito mesmo. Certo? Bonito. Não tinha comida dor, nada. Foi, rapaz. Aí, ele falou, quanto você dá? Aí, eu... Aí, eu falei, rapaz. Eu... Sei lá. Aí, ele falou, não, pega tudo. Pega os quatro aí. Quanto você dá nos quatro? Foi, rapaz. Falei, ó. O único dinheiro que eu tenho aqui, que foi que eu recebi, eu tenho... Eu tenho R$1.500,00. Né? Na verdade, eu tinha R$1.800,00. Aí... E de cada lado, não, não. É pouco, é pouco, não sei o quê. Aí, sei que os quatro ele entregou R$1.800,00, rapaz. Dois Fórmula e dois Bridgestone. Dois Bridgestone. Um novo, meia vida e o outro tinha ressolado, já. E de cada lado, lá, e peguei, acertei com ele, e jogaram os quatro peneceres na calça-seria e parti, rapaziada. Vim embora. Vim embora pra... Pra... Araripina carregar o gesso. Aí, cheguei lá... Assim, já tava a carga certa, rapaziada. Eu ia carregar Maringá. Maringá, Paraná. Aí, cheguei lá, no outro dia... Não, cheguei madrugada. Fui cedinho lá na firma, carregando. Tava carregando. Tava quatro pneus empiados lá no fundo, da traseira do caminhão. Aí, o cara... Tem um cara da carreira que tava lá também carregando junto. E pegou e... Falou pra mim assim, rapaz, mas... Você descarregou onde esse caminhão? Rapaz, descarrega em Fortaleza. Aí, ele... Rapaz, mas você tá com uns pneusada boas aí, né? Vai trocar? Falei, vou, rapaz. O pessoal põe esses dois novos na dianteira, né? Da dianteira, joga pra tração, que tá fraco, né? E eu vou põe um pezinho aí, né? Então, tem que tá com os pneus bons. Aí, ele falou, mas você comprou onde esse pneu? Rapaz, comprei em Fortaleza. Falei, meu Deus. Falei, você comprou onde? Eu falei, Fortaleza. Falei, rapaz, você olhou direito esse pneu? Falei, rapaz, eu olhei. Não, você olhou mesmo direito? Falei, rapaz, eu olhei sim. Falei, rapaz. Eu não sei não. Falei, rapaz, eu não sei não. Porque Fortaleza é complicado de pneu lá você comprar, viu? Rapaz, fica ligado, viu? Esse daí é pra quem já conhece já essa história do Fortaleza, viu? De pneu usada lá. O pessoal é bandido. Falar pra você, é bandido esse borracheiro lá. Não todos, viu? Mas tem bandido lá que faz essas coisas aí com a gente caminhoneiro aí, viu? Então, fica ligado, rapaziada. Aí tá, rapaziada. Aí nisso chamaram ele pra puxar a carreta lá pra carregar a carga, terminar. E eu fiquei aquilo na cabeça, rapaz. Aí eu subi em cima do caminhão. Tava forrando ainda lá pra carregar. Subi em cima. Pai, noco, subi em cima, pisei naqueles... Naqueles pneus que tava em cima e deu um estralo já. Rapaz, não tá certo não. Aí eu fiquei em cima do pneu, rodei pisando em cima. Aí deu outro estralo, rapaz. Não acolhei, rapaziada. Não acolhei. Já tinha rachado a parte ali do pneu, do desenho ali, sabe? No canto. Foi, rapaz, chamou já pra carregar e carregamos. Aí fomos em outra firma lá pra terminar a carga, né? Aí eu subi de novo pra apoiar esse pneu, rapaziada. Noco, subi, pisei tudo em volta desse pneu. Saiu rachando tudo pra todo lado, rapaziada. Cheio de massa plástica. Cheio de... Tudo você pensar, rapaz. Cimento. Mas olha, é coisa de outro mundo. Em volta do pneu, assim, ó. Tinha um buraco desse tamanho em volta do pneu, rapaziada. O cara tampou com massa plástica. Bonitinho. Fez até o desenho do escrito Fórmula. Pra vocês terem ideia. Pintou de preto. Não, os caras, olha. É coisa de outro mundo, rapaziada. Eu não filmei porque, olha, foi de chorar. Falar pra vocês que eu chorei, rapaz. É triste, viu? Você tá... Eu tava contando com esses quatro pneus, rapaziada. Eu ponhei peso no caminhão. Contando com esses quatro pneus pra vir embora. E, felizmente, aí deu isso aí, ó. Não, é... É de chorar, rapaziada. Aí cheguei lá no borracheiro, no meu santo. Mandar um abração pro meu santo. E o Sid Nando. Tá certo? E eu falei, meu santo, bota fogo nisso aí. O cara nem vê. Bota fogo. Aí ele falou, mas por que, meu santo? Eu falei, olha aí o que que eu caí no golpe aí, rapaziada. Naquilo aí, eu me... Foi de chorar. Não tinha um pneu que salvasse, rapaziada. Nenhum. Um tava cortado do lado. Um buraco desse tamanho. Outro tava no meio do pneu. Outro... O cara... Acho que deu uma freada, travou, que arrancou. Até o último arame. E o cara encheu de massa plástica. Não, olha. Cê não tem ideia, não, rapaziada. Tamanho do fumo. Aí cês imaginam. Eu tava contando com esses pneus. Já fiquei sem. Fiquei sem dinheiro. Pra comprar pneu pra vir. E já tinha apanhado o peso. É pegar, se agarrar em Deus e vir embora, rapaziada. E eu vim, galera. Eu vim. E esses pneus pipocando. E meu santo me deu um pneu. E pipocou lá pro lado do... Maracás. E eu vim. E vim, 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 rapaziada. Cheguei até no Olímpia ali. E essa carga ia me maringar. Cheguei no Olímpia ali e já... Tava sem pneu. Sem pneu, galera. Cê tá doido aí? Aí eu já tinha ligado pro meu pai. Né? Aí o pai falou. Não, eu vou tirar então do meu caminhão aqui. Levo pra você aí pra... Acabar de chegar. Pra entregar essa carga. Aí, né? O negócio é entregar a carga. Né? E foi assim, rapaz. Meu pai levou no... No golzinho, né, pai? Foi. Meu pai levou no golzinho, rapaziada. Lá em Olímpia. Levou pra mim o pneu. Dois pneus. Dois, né, pai? Dois pneus. Dois pneus, rapaziada. E... E é assim que eu consegui chegar no destino lá no Maringá. É. Não, rapaz. Olha, é de chorar, viu? Um tombo desse aí. Aí... E a gente já vai... Foi na ligação. Geralmente perde um posto, assim, pra dizer que... Que... É um pneu bom, né? Mas na época que eu fiz lá, no ano 96, 97, já tinha essa história. Tá vendo, né, pai? Chegava com o Michelin... Zero. Bonzinho, perfeito. E... Tinha coisa. Dizendo que era pneu que algum motorista vendeu pra ele, que... Sei de conversa. É, que ele precisava vender também, que ele comprou de algum motorista e tal, né? Sempre é uma história, assim, né? Mas eu falei pro Adriano, mas ele na hora passou um branco e acabou caindo nessa aí. É. Mas passou, né? Agora vamos tocar a vida pra frente aqui. É a precisão, né, rapaziada? A precisão da gente, a gente... É, justo na hora que tava precisando e apareceu esses caras, né? É, apareceu esses caras do nada lá, mas eu... Confiante porque ele tava em frente de uma borracharia, rapaziada. Então... E cheio de pneu. Então eu peguei meio que confiança, assim, sabe? Mas eu sabia que tinha alguma coisa meio que errada ali, não tava direito, né? É. Não, rapaz, olha aí. Fala pra você, viu? É assim mesmo. Você tá doido, né? Um tombo de 1.800 contas aí, rapaziada. É o... Fala a vida pra frente agora. É. Foi o... Foi o lucro do frete Fortaleza, né? Vocês sabem que o frete hoje já não vale nada, né? Que esse tempo também já não era muita coisa. E... E ainda você levar um... Receber o frete lá, o saldo, né? E levar um tombo desse aí e cê tá doido. É. Isso mesmo. Mas assim, rapaziada, por isso que eu falo, é cuidado, viu? Pessoal que roda Fortaleza aí, às vezes, já faz o tempo que roda e às vezes não conhece. Sobre esses negócios de pneu aí, tá certo? Então, cuidado, galera. Cuidado, porque... Lá é perigoso, né? O de pneu, olha... Tenta... Se for comprar pneu lá, compra zero. Vai numa loja lá, né? Né, pai? Numa agência. Compra zero. Mas não compra usado, não, rapaziada. Tem... Tem gente certa lá. Eu sei que tem, mas... É complicado, a gente não sabe, né? É uma borracharia, né? É. Gosto, assim, que ele fala que garante que o pneu é bom, né? Aí já é outra história, né? É, então. Aí é outra história, né? Mas... E ele montando, né? Tem que falar, não, então me dá montado, né, pai? Aí mesmo assim, é perigoso, viu, rapaziada? Então, é procurar evitar. Evitar comprar esses pneus lá no Fortaleza, lá, que é complicado, viu? Né? É isso mesmo. E é isso aí, rapaziada. Essa é a história aí do Fortaleza que eu fui aí. A segunda viagem aí, né? Não foi fácil, não, mas... Ih, foi muitas viagens pro Fortaleza aí. Puxei... Ah, acho que foi uns dois anos, né, pai? De Fortaleza, hein? Por aí. Quase dois anos aí, rapaziada. Desde quando esse meu caminhão aqui, esse jacaré, era gabininho ainda. Eu fui pro Fortaleza. E é assim, a gente vai vivendo e conhecendo, né? É. Beleza, rapaziada? Vai pra frente, não é que conta mais história aí. Tem muita história, viu, pra não é que contar. Tem muito. Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Tamo junto. Ó, e não esquece da rifa, viu? Esquece da rifa aí, ó. Tá quase aí. Faltando menos de 40 dias aí, ó. Beleza, pai? Compra lá aqui. É um puta caminhãozão aí, ó. É um jacarézão 111S. 1.980. Não é fácil de achar não, viu, rapaziada? É o último que saiu. É o último que saiu, ó. Meu pai sabe que o dele é o 11S. É um puta caminhãozão aí, ó. É, é. Então, rapaziada, quiser aí, ó. Vai tá valendo ou o jacarézão quem ganhar ou 20 mil, né? Vai da pessoa, né? Às vezes a pessoa, ah, mas o Adriano, mas o jacaré pra mim não vira, né? Eu já tenho meu serviço aqui. Às vezes tem um caminhãozinho bom já, né? Aí o Gerson, ele falou que paga, rapaziada. O cara que não quiser o jacaré, ele paga 20 mil. E 20 mil dá pra pessoa, sei lá, dá pra trocar em outro caminhão, comprar um carro, né? Dá pra fazer alguma coisa, né? É, é. O jeito que tá a situação, essa pandemia ainda aí, né? Não tá fácil, mas 20 mil aí é um dinheirinho bom pra você fazer alguma coisa aí. Beleza, rapaziada? Valeu. Deus abençoe, viu? Gosta, não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. I just wanted you to know, that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale my night. Turn my hair up real big, beauty queen style. I'm your mom. I got my red dress on me.